Em entrevista à TV Câmara, o vereador Antônio Brito falou sobre uma emenda parlamentar estadual do deputado Reinaldo Augusto de 200 mil reais para investimentos em saúde. Confiram com Glaucio Tolentino e Jonathan Barbosa. A Câmara Municipal de Tupã aprovou a indicação do vereador Antônio Brito, solicitando ao deputado estadual Reinaldo Augusto emenda no valor de 200 mil reais para o custeio da saúde. Em entrevista à TV Câmara, o vereador Antônio Brito falou sobre a importância de direcionar todos os recursos disponíveis para a área da saúde, principalmente nesse momento de enfrentamento à Covid-19. Considerando aí que a saúde é algo importantíssimo em nossas vidas, considerando a atual situação que estamos passando nessa crise do coronavírus, em audiência realizada em março com o deputado Reinaldo Augusto, lá na Assembleia Legislativa, solicitei a ele o recurso para investimento na saúde no custeio da saúde do nosso município. E eu tive a felicidade, a grata satisfação de saber que o dinheiro já foi liberado, já está na conta da prefeitura para investimento no custeio da saúde. É muito importante porque a saúde é prioridade na nossa vida, né? E nós temos aí muitas dificuldades no custeio da saúde e nós estamos buscando. Isso é um recurso que a gente busca, que são os impostos que a população paga, tanto para o governo federal, governo estadual e nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes da população, nosso papel é buscar esses recursos para trazer de volta o nosso município para investir em saúde, em infraestruturas, em meio ambiente, enfim, investir na nossa cidade. Isso foi um trabalho que eu fiz e já está concretizado esse trabalho, o dinheiro já está na conta da prefeitura, né? E fora isso, tem mais recursos para chegar, nós estamos indo atrás, estamos trabalhando e para o nosso município. O vereador Antônio Brito vem buscando mais recursos para serem investidos na área da saúde. Nós temos vários projetos, várias indicações para o prefeito, para o secretário de saúde, para ser concretizado, que é a Unidade de Saúde do Servidor Municipal, a Unidade de Pediatria, Centro de Especialidade de Pediátricos, né? Fazer uma extensão da UPA na Zona Leste, que é importante para aquele pessoal que mora lá. A Zona Leste, nós temos hoje quase 50% da população da Zona Leste, então cabe sim uma UPA na Zona Leste, diga-se de passagem, a UPA que nós temos hoje, aqui na Zona Sul, foi uma conquista minha também na época, junto com o prefeito Valdemir, com o doutor César, nós fomos até Brasília, botaríamos muito para ter essa UPA em Tupã e hoje está tendo resultados. Então, eu estou trabalhando junto ao prefeito para que a gente viabilize uma extensão dessa UPA na Zona Leste. Essa semana já falamos sobre duas ou três emendas, trabalhos parlamentares, buscando recursos para a saúde em Tupã. E isso é muito importante, investir em saúde, funcionários, dinheiro para manutenção, ampliações, melhorias, tudo o que é importante na saúde para que o dinheiro seja de fato aplicado e a população receba essas benfeitorias. Após o governo do Estado liberar praticamente todas as atividades, desde a última terça-feira, dia 17, a Prefeitura de Tupã publicou um novo decreto e reduziu ainda mais as restrições para funcionamento de restaurantes, lanchonetes e similares em nossa cidade. Algumas atividades ainda continuam com restrições, mas a tendência é de que até o final desse ano tudo esteja liberado. Acompanhe. A Prefeitura publicou um novo decreto flexibilizando as medidas restritivas contra a Covid. O novo decreto acompanha as mudanças adotadas pelo governo estadual e que passaram a vigorar a partir de terça-feira, dia 17. A principal alteração é que não haverá mais limites de horário, nem de taxa de ocupação nos estabelecimentos comerciais no Estado ou em Tupã. Mas continua em vigor a proibição de pessoas em pé ou dançando no estabelecimento. Além disso, os proprietários não podem permitir pessoas se aglomerando ou consumindo em pé, dentro ou de fronte ao estabelecimento. Restaurantes, lanchonetes, bares, lojas de conveniência e similares também continuam sendo obrigados a manter outras medidas preventivas, como a ocupação máxima de oito pessoas por mesa, distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas em cada mesa e de um metro e meio entre as mesas. No caso de música ao vivo, deverá ser respeitado o distanciamento mínimo entre cada um dos músicos e entre eles e os clientes. O novo decreto permite a permanência de pessoas em praças e demais espaços públicos a qualquer horário, desde que seja respeitado o uso obrigatório de máscara e que não haja aglomeração. A partir do novo decreto, ficam autorizadas a entrada e permanência de menores de 12 anos em supermercados, quitandas, mercearias e estabelecimentos congêneres. As deliberações com relação à prática de atividades e realização de eventos esportivos, recreativos e profissionais, além da retomada das atividades escolares presenciais, continuam mantidas. Bom, com a diminuição dos casos, a situação aparentemente sob controle, a vacinação avançando, o governo começa a liberar a volta do comércio, das atividades econômicas, liberação de eventos, aos poucos, para que isso possa, de fato, trazer à normalidade. Mas é preciso muito cuidado para que a gente não abra de uma vez, todo mundo vá para os lugares, haja um liberô geral e depois a gente tenha problemas e tenha que fechar novamente. Por isso, vá com calma, continue com máscara, álcool em gel, mesmo estando liberado, shopping, lojas, bares, lanchonetes, supermercados, é preciso cuidado para que a gente não tenha um aumento nos casos registrados. Então, é preciso, sim, todo o cuidado enquanto a vacinação ainda avança. Para a gente ter uma ideia, com a primeira dose, nós já temos quase 80% da população, o que é um bom número. Mas a primeira dose não evita problemas sérios de saúde para quem for contaminado pela Covid. Já com a segunda dose, que aí sim garante uma boa imunização, nós temos 35% da população, que é um número baixo ainda. Isso em Tupã. No estado, nós estamos próximo a 30. Então, Tupã está adiantado, né, com relação a isso, mas ainda é preciso muito cuidado para que a gente não tenha problemas. Porque contaminou, você passa por outra pessoa e se você não estiver vacinado, com essas variantes novas que estão surgindo, é perigoso, sim, ter problemas mais sérios. Então, vamos manter a tranquilidade, mesmo com tudo liberado. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã em região com o Gisele Maçoca. Olá, Rogério. A sexta-feira em Tupã ainda segue com tempo aberto e sem chuva. A massa de ar seco atua sobre a região e mantém o tempo estável, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. As temperaturas em Tupã vão ficar entre a mínima de 18 e a máxima de 33 graus. Em rancharia, o dia segue da mesma forma, Rogério, com sol o dia todo sem nuvens e tempo aberto durante a noite. Até o momento, não há condições para chuva. Mínima de 16 e a máxima de 33 graus. Na região de Queiroz, as temperaturas estarão bem elevadas nesta sexta-feira, com predomínio de sol forte e tempo aberto e com baixa umidade relativa do ar. Não há previsão de chuva até o momento. Mínima de 21, com a máxima atingindo os 36 graus. E por hoje é só. Eu volto amanhã com as informações do tempo para o final de semana. Até lá! E assim, com a previsão do tempo, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Obrigado pela sua companhia e voltaremos amanhã com as notícias mais importantes deste final de semana. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho